Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, se você ainda não assistiu o último vídeo que nós fizemos aí, eu te convido a estar assistindo o último vídeo. Se você gostar do conteúdo, eu peço que você dê o seu like no vídeo, se você puder compartilhe, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? Se inscreva no canal, dê essa moral aqui para o canal e ajude compartilhando. Não saia desse vídeo sem dar o seu like, que isso é muito importante para o canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Rocha, sou um ex-pastor do Sistema Religioso, eu estive dentro dele por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. Nós temos contado para você o que se passa por detrás das cortinas do teatro. Aquilo que ninguém te fala, aquilo que o sistema religioso não quer que você saiba. Nós te contamos, nós levamos até você a verdade. Aí você pesa, coloca na balança, se vale a pena ficar no sistema, então permaneça, fique. Agora, se você não gosta de ser escravo, então saia, viva a sua vida, porque, como eu sempre disse, há vida fora da Universal. E nesse vídeo nós vamos ler um relato de alguém comentando a eleição de um dos falsos profetas da Instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Diga-se de passagem, essa pessoa é o senhor Marquinhos Odebrecht, o Marcos da Odebrecht. Ele era tão íntimo dos donos da Odebrecht que eles o chamavam de Marquinhos. Nos áudios vazados, na delação, aquela delação premiada que o dono da Odebrecht fez, ele chamava o Marcos Pereira de Marquinhos. O Marquinhos Odebrecht. E hoje vamos comentar. Porque ele se disse tão honesto, a sorte dele é que ele não falou que ele é mais honesto que o Lula, né? O que? Porque o Lula disse que é a alma mais honesta do Brasil. Não existe alguém mais honesto que ele. Para você ver como esses políticos se consideram. Para eles dizerem que ele, ou o Lula, no caso, é a alma mais honesta do Brasil. Imagine o que ele pensa de você. Mas vamos lá. Vamos ler aqui o relato. E eu quero que você preste atenção. E... Coloque um fonezinho, se possível, tá? Vamos lá. Marcelo, tudo bem? Hoje, veio comentar as publicações de agradecimento, ele bota até entre aspas aqui, do Marcos Pereira. É muita lorota para pouco ou nada. Muita lorota para pouco ou nada. Nada que ele fez, né? Nada que ele fez. Essa é mais uma das figuras que se aproveitam de quem realmente faz a favor do povo. Esse candidato aí, reeleito, de carona nos candidatos que realmente trabalham, os papagaios de campanha. No meio do povo, agora vem se gabando dos votos roubados de carona. É nojento. Ela bota até um emoji aqui, de uma carinha vomitando, né? Presença simpática, politicagem, zero. Já tive a oportunidade de estar perto dele e da esposa dele. Esposa dele que sempre está com a cara fechada e amarrada. Simpáticos só quando é conveniente. Há exemplos das fotos que ele mesmo cortou ou postou nos eventos realizados? Não por ele, Marcos Pereira. Mas, como sempre, pegando carona onde tem gente que é realmente querida e amada e que trabalha. Bom, e só lembrando aqui os pastores que, segundo o que eu fiquei sabendo, uma das exigências do Edir Macedo, se Bolsonaro ganhar, é a pasta do Ministério do Trabalho. Mas por que isso? Por que ele quer a pasta do Ministério do Trabalho? Porque tem muitos pastores entrando com ação contra a instituição. Também alguns funcionários também que estão entrando aí com ação e com o processo trabalhista contra a instituição. E ele quer a pasta do Ministério do Trabalho para barrar ou atrasar todas ou todos os processos que serão dirigidos contra a universal e para atrasar a vida dos ex-pastores que colocaram processos contra a instituição. E botando contra a instituição, bota ou leia-se Edir Macedo, né? Porque quem é o dono da universal? Então, é dessa forma que acontece. Então, a exigência do Macedo é essa, ter a pasta no Ministério do Trabalho. Aí você pensa, uma pessoa com histórico de corrupção, essa corrupção aí, que foi matéria nacional, a delação premiada do dono da Odebrecht, a Marquinhos Pereira, o Marcos Odebrecht, né? Então, uma pessoa dessa, querendo o Ministério do Trabalho, pra quê? Pra que que o Macedo quer o Ministério do Trabalho para um corrupto? Ou que tem histórico de corrupto? Segundo o próprio Renato Cardoso, quando você olha, quando você vê alguém com histórico de corrupção, você não vota, né? Mas quando se trata dos seus políticos, aí a coisa muda. Aí tem que votar. Porque quando se fala dos políticos da universal, se fala em enriquecimento, proteção do próprio Edir Macedo. É isso. Tá, vamos terminar de ler o relato aqui. Só quem é bobo e alienado votou nesse cara. Agora, quero ver quem terá coragem para mudar isso. É como falei para o meu marido. A pessoa falando aqui, né? Esse povo da universal, eles são oportunistas. Fazem tudo para se beneficiar. Ela tá falando aqui dos seus políticos, né? Esperaram e esperaram e esperam no que vai dar as eleições para puxar ou se juntar a multidão gritando. Fazendo de conta que apoiaram, né? Há quem pense, ó, há quem pense que estão de direita. Mentira. Ludibriam o povo com essa história de jejum de Josafá para não aparecerem apoiando um ou outro. Claro, porque daí o Macedo tá ali. Bom, o Macedo já deu pra ver que ele é cara de pau, né? O Macedo é cara de pau. Por quê? Ele só quer apoiar quem tá no poder. Apoiou o Lula. Hoje fala mal do Lula. Beijava os pés do Lula. Hoje, os pés do Lula são os pés mais sujos que tem para o Macedo. Espere, Bolsonaro. Espere. Aguarde e você verá. O dia que o Macedo, ele sairá de cena e dirá que não tem nada a ver com você. Sabe por quê? Essa, eu esse é o caráter dele. Ele só está com quem está no poder. Aguarde e você verá. Para mim, essa turma são os piores. São a turma de cima do muro. Os falsos oportunistas. Os amalequitas do tempo atual. Só vê quem... Ou só não vê quem não quer. Tiro pelos depoimentos de quem ainda permanece com eles. Isso dá é nojo. É por aí vai, né gente? Deus já vomitou esse povo da empresa universal. Só vê quem tem Deus. Abraço. Continue com as denúncias. Deus abençoe. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Envie para o máximo de pessoas que você conhece. Escreva aí, gente, o que eu estou te falando. Se Bolsonaro ganhar, Edir Macedo, segundo informações, ele já pediu a pasta do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho para Marcos Odebrecht. O Marquinhos Odebrecht. O Marquinhos do dono da Odebrecht. Naquele que levou, segundo a denúncia, sete milhões de reais. E que até hoje não explicou aonde está esse dinheiro. Será que ele deu o dízimo desse dinheiro? E aí, Marquinhos? Será que você... Eu não posso te chamar de Marquinhos, né? Porque eu não sou íntimo teu. Quem pode te chamar de Marquinhos são os teus amigos aí. Principalmente aqueles que, segundo eles, te dão dinheiro. Então, é o seguinte. Cadê os sete milhões? Isso você nunca respondeu. E sabe qual é a artimanha desses líderes religiosos? Eles botam na mão dos advogados, não falam nada e dizem assim, ó. Eu sou inocente. Meus advogados vão provar a minha inocência. E nunca dizem nada. Nunca. Nunca falam nada. Nunca se explicam para o povo. Aí, quando chegam nas eleições, vêm pedir voto. E os trouxas ainda dão mais de 231 mil votos o Marquinhos Odebrecht recebeu. E agora, apoiando o Bolsonaro, segundo as denúncias, o Macedo quer a pasta do trabalho para o Marquinhos Odebrecht. O dono dos sete milhões da Odebrecht. Cadê? Cadê os sete milhões, Marquinhos? Vocês que frequentam o canal aqui, tem que ir lá no canal dele, lá no Instagram dele, onde ele posta as coisas. Comentem lá. Marquinhos, cadê os sete milhões da Odebrecht? Cadê os sete milhões da Odebrecht? Ou lá no Macedo também. Macedo, onde é que foi parar os sete milhões do Marquinhos da Odebrecht? Para você que chegou até aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e, por favor, nos ajude compartilhando. Forte abraço. Aquele cafézinho para todos. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.